Pai Deus, as provações aqui têm sido tantas Já não suporto mais tamanha aflição O coração está apertado, olhos inchados de chorar Levante um crente sirineu, pois eu preciso de alguém pra me ajudar Cuida de mim Se tu não ficares comigo, meu Deus, eu não vou resistir Cuida de mim Se tu não ficares comigo, meu Deus, eu não vou resistir Deus, tenho sofrido em toda minha existência Perseguições, calúnia e desamor Entra comigo na batalha, pois eu preciso chegar lá Guerreia por mim nesta guerra, pois a vitória eu quero conquistar Cuida de mim Se tu não ficares comigo, meu Deus, eu não vou resistir Cuida de mim Se tu não ficares comigo, meu Deus, eu não vou resistir Sim, Senhor Me acalenta nos teus braços Aleluia Socorre-me Socorre-me Protege-me Levanta-me Exalta o teu nome em minha vida E tira-me E tira-me da aflição Porque eu preciso de ti, Senhor Aleluia Glória a Jesus Cuida de Deus Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Se tu não ficares comigo, meu Deus, eu não vou resistir Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Se tu não ficaria comigo, meu Deus Eu não vou resistir Glória a Deus Irmãos, pra mim é uma vitória muito grande esse culto Porque já fazem 20 anos que eu gravo, que eu louvo o Senhor gravando Que eu já canto desde pequenininha Mas eu nunca tive condições de gravar um CD ao vivo E as pessoas diziam, Miriam, grava um CD ao vivo Eu dizia, vá orar, fique orando E o Senhor, o ano passado, disse pra mim Este ano que vem, eu vou te dar muitas bênçãos E uma das bênçãos está sendo esse CD E eu não estou gravando sozinha Você vai gravar comigo Quem conhece o hino gigante, levanta a mão bem alta aí Então se prepare pra cantar, mas cante mesmo Sua voz vai sair no CD Vamos cantar o gigante, diga comigo Caia por terra Caia por terra Qualquer gigante Qualquer gigante Que estiver aqui Na minha vida Na vida da minha parentela Diga bem, cortei em nome de Jesus O gigante vai cair, viu? Glória a Jesus Quem conhece, abre a boca e canta Nesta noite você também É um cantor pra glória de Deus Levante a mão e dê uma glória pra Jesus Aleluia Nesta vida há muitos gigantes querendo amedrontar Não é verdade? São gigantes de todos os lados que vêm Para nos atacar Volta a mim Nós devemos ser corajosos Volte a voz Não temendo a ninguém A quem devemos temer? A não ser o grande general Que na hora mais difícil Aleluia Ele Ele A quem devemos temer? Canta 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 Como ela chama, ela vai concluir Qualquer gigante Que estiver aqui O gigante da dor E das pausas de amor Sai agora Eu ordeno Em nome do Senhor Jesus É quem força a derrotar o crente Não há um grande Não há um gigante Que derrotar o crente Que anda com perdoa Seu rei Lança E espada Vale-nos com a mim Iremos a Ele Em nome do Senhor Em nome do Senhor Aleluia E o gigante está Calorizando você Não vem além do gigante não Porque maior que o gigante É o nosso Deus E Ele é a vida dentro de você Se prepare para a surpresa E para o revolto de vitória Deus vai escrever as mãos Sobre a tua vida Travacando na machuliana Aleluia O gigante é que eu não tenho medo Sabe por quê? O Jesus é bem maior Pode glorificar É quem dará Força o fraco e levanta o caíno E sara Toda a dor Fui cancerosa Mas hoje não sou mais Muito tempo Eu fui Obrigada Mas Jesus Ele é o Senhor Eu estivesse aqui Cante Quem é que foi eu? Leva pra mão e canta bem forte Vitorio Jesus Senhor Aleluia Caia Oh terra Qualquer gigante Receber a mim O gigante da dor É que a ilha da sombra E da falta de amor Caia agora Eu ordeno Ele é muito Senhor Jesus Aleluia Não há gigante Que derrote O crente Que anda Com fervor Se ele nos vem Com lança E espada Iremos É não Ele quer levantar Não vem ao de casa Quem pode? Senhor Aleluia Aleluia Tem a glória Pra Jesus Aleluia Ele está aqui Nosso rei Chora e canta Labora Chora Labora Abre teu coração Nesta noite Se Deus quiser te usar Deixa ele te usar Se você tiver Com vontade de chorar Chore Se está sentindo Eu peço Senhor Fale línguas estranhas Porque Deus está Neste lugar Ele habita Entre os louvores Louvado seja Deus Vamos cantar A súplica agora Para a glória de Deus Quem conhece o hino súplica? Levanta a mão bem alto E dá uma glória Levanta a mão bem alto E dá uma glória Eu quero perguntar a você Quem aqui é perseguido? Eu sou Então você vai gritar Você vai dizer assim Luta e guerreia Contra os inimigos meus E enquanto você estiver Cantando este hino Deus vai mandar Miguel e Gabriel Guerriar com você Ramacandana Lascuriana Se prepare Para ver Eu quero Do seu inimigo Eu quero O caminho está difícil Aí eu vou vocês Eu te suplico Venha a ti Jesus está trabalhando aqui na frente Viu? Mas eu não é Eu não consigo carregar A minha luz E eu entro Tua presença Só tu entendes E compreendes E a dor Levanta a mão Levanta a mão E dá uma grita forte Deus Que se apreende Por todos os céus Deus Tu regras Contra os inimigos meus Saber que a ti Eu poderei Concei mais Venha a ti Fez Estou na escala Estou na prosseis Eu te desistito Estou no cao Em ti E te desistito Tô E vem vergonha, viu? Se der vai, vai ver Vou cantar asculhante A canta só é isso Eu não consigo dormir, cante Me falta o sono Cante O não poder é só Agora cante mais forte Pra Jesus Eu te preciso Gosto com solas E alivias minha dor Me compreendes Quando falo a ti Levante a mão cantando Vem fora, vem fora, vem fora Eu não consigo dormir, cante Vem fora, vem fora, vem fora E vai, vai, vai Você tem que assim Que é o poder Como o trabalho De a tua batalha Vem fora, vem fora, vem fora É o louvor cuida de mim, aleluia Porque este hino eu compus quando estava passando uma provação muito grande Irmãos, e quando a prova é grande, só quem fica do nosso lado é Jesus Quando o aperto vem grande, a dificuldade, a infernidade Quando você está montado no carro zero, no emprego que ganha muito dinheiro Todos querem estar do seu lado Mas quando você entra na prova, quando você entra num deserto Só quem fica com você e comigo é Jesus Levanta sua mão agora pela fé, segura a mão Diga bem forte, Jesus Jesus, cuida de mim Se não conseguiu vencer, tente a terceira vez 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 Mas quando é prova Quando é prova Ninguém pode ajudar Só mesmo quem troca Quem pode tirar Você da condição Solte sua voz pra Jesus É dignidade É dignidade, Jesus É dignidade Aleluia Eu te garanto Se eu ver É Deus Você vai tentar E tudo vai dar certo Porque Deus é Deus Levante a mão de uma glória Pra você agora Você vai tentar E dessa vez vai dar certo Aleluia Mas que Deus é Deus Que Deus é Deus Podem cantar comigo Me dê Ainda a paz Cidade É falta de coragem Agora levanta a mão pra segurar a mesa Lute Cante mais forte Segure a bênção E é tua A vitória da gente Que ninguém toma É segura Eu vou tentar, Jesus Aleluia Eu vou seguir Vem se aprender Ora, na bala, na sandra, na cantuí E eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Você vai tentar E tudo vai dar certo Porque Deus é Deus Você vai tentar E tudo vai dar certo Porque Deus é Deus Você vai tentar E tudo vai dar certo Porque Deus é Deus Você vai tentar E tudo vai dar certo Porque Deus é Deus Você vai tentar E tudo vai dar certo Porque Deus é Deus Oh glória Vai dar certo Porque Deus é Deus Digo, irmão, vai dar certo Porque Deus é Deus Aleluia O calor tá grande Mas tá gostoso Porque Jesus tá aqui O abarachão da arabacante Oh glória a Deus Aleluia Toda honra e toda glória Seja dada ao nome de Jesus Essa música nova, viu? Que Jesus me deu Se alimente, viu? Se alimente com essa música Deus As provações aqui têm sido tantas Já não suporto mais Tamanha aflição O coração está apertado Olhos inchados de chorar Levante o crente e se lhe deu Pois eu preciso de alguém pra me ajudar Cuida-te Não vai achar, caralho Cuida-te Se tu não fica aí comigo, meu Deus Eu não vou resistir Cuida de mim Cuida de mim Se tu não ficar aí comigo, meu Deus Eu não vou resistir Oh, oh, Deus Tenho sofrido em toda minha existência Perseguições Perseguições Calúnia e desamor Entra comigo na batalha Pois eu preciso chegar lá Guerreia, formidez pra guerra Pois a vitória eu quero conquistar Cuida-te Cuida de mim Cuida de mim Se tu não ficar aí comigo, meu Deus Eu não vou resistir Cuida de mim, aleluia Cuida de mim Se tu não ficar aí comigo, meu Deus Eu não vou resistir Ele está cuidando de você Nessa trama que você está passando Ele está cuidando de você Levante a sua cabeça E meu amor é que pode cair Ele está cuidando de você Oh, na bacana, na bacana Oh, na bacana, na bacana Oh, na bacana Cuida de mim Cuida de mim Se a tu não ficares comigo, meu Deus Eu não vou resistir Cuida de mim Cuida de mim Se a tu não ficares comigo, meu Deus Eu não vou resistir Aleluia Oh, na bacana, na chuva Diga comigo, Jesus Cuida de mim Quem está sentindo Jesus Faz assim com amor e dá uma glória Jesus está cuidando de você Nas adversidades Quando tudo parece perdido Ele está cuidando de você Aleluia Eu convido agora Uma pessoa que Eu quando comecei a gravar Ela nem existia E essa pessoa Deus Depois de vários anos O Senhor Disse pra mim Depois que eu casei Estava grávida O Senhor disse Esse fruto Vai ser para a honra e glória Do meu nome E esse fruto É a Jaqueline Pereira Eu convido ela pra cantar Aleluia Eu salto a todos Com a paz do Senhor Amém? Amém 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 Talvez não compreendas esta luta E não entendas esta aprovação Mas você é um vaso escolhido E Deus quer te usar, querido irmão Mas todo faz e passa um processo Um processo sem de uma perfeição Irmão, se tu estás nas mãos do leiro É a prova que será jantada então Deus vai usar você como vaso perfeito em suas santas mãos O que você fala se cumprirá, irmão Pois a unção de Deus está sobre você A igreja vai usar você Processos e milagres vão se acontecer Sabe a que Ele está, se tem que acontecer A prova vai ter sim, irmão Você vai ver Deus vai usar você Aleluia! Você vai ser usado nas mãos de Deus Você vai ser usado nas mãos de Deus Você vai ser usado nas mãos de Deus Saiba que Deus está te preparando Pode dar uma glória E quer saber o grau da tua fé Deus vai usar você Como vaso perfeito em suas santas mãos O que você fala se cumprirá, irmão Pois a unção de Deus está, se tem que acontecer Pois a unção de Deus está sobre você Deus vai usar você Processos e milagres vão se acontecer Se a unção de Deus está, se tem que acontecer Se a unção de Deus está, se tem que acontecer A prova vai ter sim, irmão Você vai ver Você vai ver Deus vai usar você Deus vai usar você Deus vai usar você Aleluia! Aleluia! Quem aqui veio Confiando que vai tomar posse da vitória Segura a mão, segura a mão Eu vou contar até três Quando eu contar até três Aí você vai gritar Eu tomo posse da vitória Vem? Um, dois, três Eu tomo posse da vitória 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 Quem é que eu não vou? Eu tomo posse da vitória Eu tomo posse da vitória Eu tomo posse da vitória Quem é que eu não vou? Eu não vou? Eu te confesso que muito sofri Minha esperança quase me acabou Em minha frente eu só vi o mar E o desespero ele logo chegou Mas os joelhos resolvi dobrar E o melhor instante a coisa mudou Eu não sou joelho logo levantou E meu periferia serás vencedor Eu tomo posse da vitória Quem é que eu não vou? Eu tomo posse da vitória Quem é que eu não vou? Eu tomo posse da vitória Quem é que eu não vou? Eu tomo posse da vitória Eu tomo posse da vitória Eu tomo posse da vitória Quem é que eu não vou? Chegou agora Lá num deserto onde eu fiquei Tinha amigos para me ajudar Eu lamentava tanto sofrimento E me plantando o seu sol fazia chorar Mas a promessa que o Senhor me fez Que foi de outra vez me exaltar E outra vez ele me exaltou Agora de alegria eu vivo a cantar Eu tô com voz 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 Você tá sofrendo querido irmão Eu vou deixar a esperança acabar Saiba que Deus é um leão valente Nossos inimigos vão exterminar Então descanse agora no Senhor village Saura Eu tô com voz 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 Olha meu irmão, levante a sua cabeça, em nome de Jesus, e tome forte na vitória, porque ele é fiel da sua vida Eu não posso, na vitória, eu não posso, na vitória, eu não posso, na vitória Eu não posso, na vitória, eu não posso, na vitória, eu não posso Eu não posso, na vitória, eu não posso, na vitória, eu não posso, na vitória, eu não posso, na vitória Quem crê que Deus vai guerrear com você, dê uma glória, Deus Eu ainda não sinto em certeza, Deus vai guerrear com você, dê uma glória, Deus Que rei assinou, que rei assinou 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 Dizendo que Deus tem algo a fazer Na vida de quem serve o bom prazer Que reia, Senhor 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 Se você é irmão Doente está Levante a mão Curado será Pois o nosso Deus É o Deus impossível E as causas perdem Ele resolverá Que reia, Senhor 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 Aleluia Que reia, Senhor 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 Vai te destruir Com arma de fogo Querem ver teu fim Jeó vai derrer Jamais vai deixar E teus inimigos vai destembrar Guerreia, Senhor Guerreia, Senhor Caramba! Guerreia, Senhor Guerreia, Senhor Guerreia pelo povo sobre Guerreia, Senhor Guerreia, Senhor Guerreia, Senhor Guerreia, Senhor Guerreia, Senhor Guerreia pelo povo sobre Aleluia Pode dar glória a Deus Você poderia me perguntar, Miriam Pereira Qual o sentido dessa reunião É que eu vou contar pra vocês O que Jesus fez na minha vida Aleluia Eu sou um milagre, irmãos Eu nasci com menos de um quilo Fui um bebê prematuro E fui rejeitada Pela minha própria mãe Fui criada Por uma amiga de uma prima do meu pai Irmãos Para não tomar muito tempo Quando eu completei Dois anos de idade Eu comecei a cantar na igreja Quando eu completei seis anos Jesus me batizou com o Espírito Santo Com dez anos Com seis anos Eu comecei a profetizar O Senhor começou a me tomar em profecia Com dez anos Meu pai me levou na casa De um irmão que era uma bênção E ali A mãe dele Era missionária Já dormia, eu creio E ela tinha vindo da Itália E aquela irmã Era uma mulher que tinha revelações E quando nós estávamos ali naquela sala Que meu pai disse Irmã, eu vou indo Ela disse, vamos orar E quando ela começou a orar O Senhor tomou ela pra mim Creia quem quiser Mas só tá aqui quem crê no mistério Só veio o crente do mistério Eu tô sentindo isso Irmãos Jesus tomou aquela irmã pra mim E disse assim Menina Eu te escolhi Para uma grande obra Mas antes Que eu comece a te usar Nesta grande obra Eu vou te amadurecer Como quem amadurece o fruto no carbureto Quem sabe o que é carbureto? Levanta a mão Quase todo mundo Carbureto é pra apressar E o Senhor disse Eu vou te amadurecer Como quem amadurece o fruto no carbureto Louvado seja Deus E realmente o Senhor me amadureceu Cantando em tudo quanto era igreja Feliz E de repente Eu compositora de muitos hinos já na época E de repente Irmãos Eu comecei a sentir uma dor nos meus ossos E na minha cabeça E fui E fui Para uma igreja No bairro de Casa Amarela Com a irmã que era vice-dirigente da campanha Era o aniversário E quando chegávamos ali Cantamos o hino do tema Cantamos mais dois hinos E quando o presbítero O evangelista disse A paz do Senhor para todos Eu caí no banco E não consegui mais ficar de pé E aquela irmã dizia Menina Deixe de brincadeira Já é dez horas Vamos embora E eu dizia Irmã Eu não tenho forças pra ficar de pé E eu sinto dor em todo o meu corpo E aquela irmã entrou em desespero Conseguiu o dinheiro do táxi E me levou pra casa Eu morava numa escadaria Meu pai forte Me colocou num braço E me levou pra casa Quando chegou em casa Perto de meia-noite Eu comecei a gritar E ele me socorreu para o H Menor Chegando no H Menor O médico me examinou Me passou alguns remédios E eu fiquei no repouso E uma hora depois fui liberada Voltou tudo de novo Aí o médico disse Meu pai Então amanhã O Senhor leve ela Num ambulatório Pra saber que problema é esse E num outro dia O meu pai me levou Num ambulatório E o médico que me atendeu Ele disse Eu vou pedir um check-up geral Mas não se preocupe Que vai ficar tudo bem Foi a palavra que o médico deu E eu comecei a fazer Uma série de exames E depois de tudo O médico disse Não se preocupe Porque é só uma infecção Porque é só uma infecção no sangue E eu comecei a tomar medicamento Em cima de medicamentos Mas irmãos Era Deus me amadurecendo Como quem amadurece o fruto do carbureiro E quando Deus quer amadurecer Quando Deus quer preparar alguém Não há quem possa impedir Você pode ser o mais rico do mundo Mas se Deus quiser te provar Pra ovo te colocar na prova Pra te preparar Pra te preparar Pra uma obra Você vai ter que passar No carbureto de Jeová E ali Fui acompanhada por aquele médico Mais de um ano E não melhorava nada Só aumentava Irmãos Cada tempo que passava Eu piorava E para não alongar muito Chegou o tempo Que eu estava com trinta e poucos quilos Embaixo do meu ser esquerdo Abriu Um pequeno Buraco Que sucurava pus e sangue A doença já estava tomando Conta de todo o meu corpo A doença já estava afetando O lado esquerdo do meu cérebro Mas irmãos Quanto mais O meu pai corria Pro médico Aí o Senhor dizia pra mim Não é para os homens É para a honra e glória Do meu santo nome Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus E ali irmãos Para a glória de Deus Passou-se quatro anos Eu já não tinha força Pra ficar de pé Quem chegava perto de mim Eu cheirava a carmice A minha pele Era esverdeada O meu couro Parecia couro de lagadiche Porque o câncer Já tinha danificado tudo Mas Jesus Mas Jesus Teve misericórdia de mim E ele vai ter de você também Não importa qual seja o teu problema Eu só digo pra você Se prepare Porque você vai sentir O que é uma mudança radical Na sua vida Aleluia E Deus fez assim comigo Glória a Deus O médico me desenganou E disse O senhor crê No milagre da natureza Meu pai disse Eu crê no poder de Deus Porque eu sou crente pentecostal Pode levantar a mão E dar uma glória pra Jesus Quem é crente pentecostal aqui Levanta a mão da glória Tem que ser no fogo Crente só vai no fogo O diabo correr E quem disse que o diabo Suposta crente de fogo Só se levanta pra cair ele Ele se levanta e cai Se levanta e cai E o crente canta a vitória Rabatão da churiana Da mástia Rei que acabam da manáia Receba o som de Deus Na sua vida Aleluia Aleluia E ali depois de desenganada Pela medicina Meu pai chegando em casa Comigo no braço Disse Minha filha Você me ama Eu disse Papai eu lhe amo muito Eu fui a filha predileta do meu pai Porque eu era mais obediente E o meu pai disse Minha filha Se você ama papai Não me peça mais Pra lhe levar em médico Nem em hospital E eu disse Por que papai? Ele disse Porque a partir de hoje O seu médico Se chama Jesus Ele não disse a mim Que eu estava desenganada Mas ele me ensinou a crer Ele quis dizer pra mim Minha filha Você não precisa mais de médico E para a glória Do Senhor Jesus Irmãos Deus nos surpreendeu Nesse Um certo dia Ia passando na frente Da minha casa Uma jovem Por nome de Vione Ela estava desviada E aquela jovem Ao chegar No muro Perguntou ao meu pai Cadê a Miriane? Ele disse A Miriane está do mesmo jeito Mas entre pra ver ela A gente não sabe O que vai acontecer Ela disse Ah irmão Eu vou entrar lá Com o violãozinho Com o braço E entrou Sentou na minha cama Nem fez o carapê Porque eu estava pedindo não Ela começou a chorar E quando ela começou a chorar Eu comecei a sofrer já assim Enquanto O mundo não Sou peri Eu irei Eu irei A margem da praia Com Jesus Eu sentarei A grande sede Que eu sinto Jesus Cristo Lá está Ele é a água Que vai me Descedentar E quando eu comecei A cantar esse hino Aí ela começou A falar línguas estranhas Aí começou A me aquecer também Aí já entrou A mão de Deus Eu comecei a falar em línguas De onde interpretava Eu falava em línguas De onde interpretava Aí Deus tomou a boca dela E disse Filhinha Nada em teu corpo Serve para se aproveitar Mas assim como eu Deus Tive o poder De te gerar no ventre Da tua mãe Com muita pressa Vou te dar tudo novo Porque eu sou Passou só uma semana Jesus mandou Cinco crentes de fogo Recanarava Xerami Anderebia Quem é crentes de fogo Levanta a mão da mão Receba de Deus A unção Receba força Receba renovo Receba saúde O Senhor te dá saúde Nesta noite Xeraba canto E Nobrei Neha Yastomenia Rei De anamah E no E gestia Erg Yastomenia E camanasia Aleluia E ali aquela moça Foi embora Jesus mandou Cinco crentes de fogo Não era novo convertido E os irmãos sabem Que crente novo convertido É um casuceno Ele é cheio de fogo Ele só pensa em orar E falar línguas estranhas Era um sargento da polícia Aqueles irmãos Lirudearam Começaram a orar Quando eles começaram a orar Deus tomou a boca Do sargento da polícia Que era novo convertido E disse Minha filha Ah se tu pudesse Contentar a gravidade do mal Homem nenhum na terra Pode dar jeito Mas eu Deus Sou médico dos médicos E pode dar tudo Porque eu sou Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus O nome de Jesus Irmãos E quando os irmãos Terminaram de orar Eu disse Irmãos Agora Façam a oração da fé Aí aquela irmã Minha filha A gente terminou de orar agora Eu disse Mas na Bíblia Há um versículo Que tem uma parte Que diz E a oração da fé Salvará o doente Diga bem forte E a oração da fé Salvará o doente Salvará o doente Então receba a cura Em nome de Jesus E ali irmãos Para a glória de Deus Eles resolveram orar E na segunda oração Aleluia Aquele irmão novo convertido Era o mais corajoso Que tinha Ele pegou a Bíblia Mudou na minha cabeça E começou a orar Mas ele orava Com tanto fervor Irmãos O fervor Eu estou sentindo Um fervor tão grande aqui E se eu pudesse Sair marchando Aí pelo meio Aí Aquele irmão Mudou a Bíblia E começou a orar Com autoridade E quando ele Começou a orar Com autoridade Sabe o que aconteceu? Eu adormeci E quando eu adormeci Glória a Jesus O Senhor me deu Uma visão Eu me deparei Com um trono Muito grande Daquele trono Saiu um caral Mais forte Que o sol Eu não podia ver Quem estava Sentado no trono Mas uma voz Dizia Miriam Quem está no trono É Jeová Dos exércitos Aleluia Glória a Jesus E sabe o que aconteceu Irmãos Eu não vi Eu não vi Jesus Mas eu ouvi Quando uma voz Disse Pai Ela não suporta mais E quem sabe Nesta noite Ele está dizendo Pai Aminheceu Meu celular Na igreja Na igreja Na igreja Na igreja No arco Da paz Não suporta mais Glória a Jesus E ali irmãos Quando Jesus disse Pai Ele não suporta mais Aquele trono Levantou um braço Imenso E estendeu Em direção Ao anjo Que apareceu Diante do trono E a visão sumiu Aí quando eu abri Os olhos Aquele irmão novo Convertido Estava dizendo Jesus Eu já fiz a minha parte Agora é contigo Será que você já disse Assim com Jesus? Será que você Olhou muitos anos E não recebeu a vitória? Então a partir de hoje Coloque no seu coração E diga Jesus Eu já fiz a minha parte Agora é contigo E você vai ver O agir de Deus Agora Jesus Você vai ver a mão de Deus Estendida na sua vida Na sua casa Na vida da sua família Porque Deus é todo poderoso E não há quem possa impedir Que ele opere Nesta noite Glória a Deus Olha irmãos E ali Quando eu abri os olhos Que o irmão Que o irmão disse Eu já fiz a minha parte O anjo Que eu vi na visão Eu comecei a ver Pessoalmente Como estou vendo Você agora Você sabia que há anjos Aqui nesta noite O Senhor está aqui Com milhares de anjos E ali aquele anjo Veio se aproximando de mim Se aproximando E eu comecei a dizer Jesus Eu tenho tantas promessas E agora tu mandou o anjo Me buscar pra me levar pra glória Mas irmãos O anjo começou a abrir Um sorriso pra mim Levante seu amor E dê uma glória pra Jesus Porque o anjo está sorrindo Pra você nesta noite O Senhor já está de pé Por tua causa, crente Durma em paz hoje Ore e deite Durma em paz Descanse E aguarde o rimoliço Que papai vai fazer Pra de novo e para Neguinho por aí Não vai dormir Enquanto não dá o que deu E ali o anjo se aproximou Quando ele chegou na minha frente Ele tocou no meu coração Quando ele tocou no meu coração Irmãos Entrou uma energia sobrenatural Pela minha cabeça Parecia mais de mil voltas Começou a correr Da cabeça para os pés Dos pés para a cabeça Da cabeça para os pés Dos pés para a cabeça A energia foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo Aí me sacou de pé Eu comecei a pular E da glória Aí Irmãos Ninguém conseguia me segurar E eu só pulava E falava mistério com Deus E o Senhor disse pra mim Pra que não haja dúvida Que eu deixe de curar Eu vou te dar um sinal No domingo pela manhã Quando eu me levantei Ainda fraquinha Que fui tomar um copo de leite Sabe o que aconteceu, irmãos? Jeová falou no meu ouvido E disse Levanta e sai Porque eu vou te dar um sinal agora Deus vai lhe dar um sinal Se prepare que Deus Vai lhe dar um sinal E quando Ele lhe der um sinal Você vai receber a minha mão Aleluia Glória a Deus Para que eu não haja Ele me curva assim Aleluia Oh, glória a Deus E ali, irmãos Eu saí para o quintal Porque Deus mandou Fiquei segurando na parede E para a glória de Deus Dentro de poucos minutos O Senhor me fez vomitar Tudo que estava ruim dentro de mim Aí fui vomitando Fui vomitando Fui vomitando Fui vomitando Quando terminei de vomitar Disparei línguas estranhas Aí eu gritei Papai Mamãe Jesus me deu um sinal E até hoje O câncer desapareceu E eu fui curada Para a glória do Senhor Jesus Creia que o Senhor Fará um milagre na tua vida Amém 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 Mas se prepare para você se encher Jesus faz Diga para os irmãos Você crê que Jesus vai te encher Diga Agora comece na glória de Deus Minuto de oração Comece na glória de Deus Em nome de Jesus Eu profetizo cura Eu profetizo matismo Com o Espírito Santo Eu profetizo renovação Eu profetizo libertação Eu profetizo vitória Receba de Deus 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 Receba 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba Comece a receber a cura divina agora Comece agora a sentir O caroço sumir Comece a sentir algo diferente agora O Senhor está operando agora na sua vida Agora na sua vida Agora na sua vida Está dando glória Está dando glória Está dando glória Até glória Até glória mesmo O Senhor disse A menina igreja que glorifica Glória 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 A partir de hoje o Senhor vai te revestir Você vai sair daqui revestindo o poder de Deus Seja revestido agora Seja revestido agora Seja revestido agora Em nome do Senhor Jesus Oh Deus vê Quando ficas Pelos cantos Só chorando O teu tranto Lamentando Tanta arrogante Oh Deus vê Quando ficas Em silêncio Sufocado Pela angústia Que a vida Oh Deus vê E conhece Teu segredo Jogue fora Esse medo Deus sofre Abre ele Ele Ouve E escuta Teu gemido Creia nada Está perdido Ó confia Agora com vocês A verão A verão É Eu vou te perguntar Onde está perdido Onde está perdido Onde está perdido Onde está perdido É uma vez Eu vou te perguntar Amém. Amém. Mais uma vez Será lindo Teu final Será lindo Teu final Será lindo Teu final Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Ele vê Quando a gente fica pelos cantos Sem contar a ninguém Muitas vezes Com um sorriso nos lábios Mas uma dor no coração Mas ele vê E é por isso mesmo Que ele fará uma mudança radical Nas nossas vidas Crê tão somente Sai daqui com a benção Em nome de Jesus Que Deus abençoe Em nome de Jesus Aplausos 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 Aplausos